Olá, aqui é o Victor Palandre e nesse vídeo vamos analisar a Cardarine. Cardarine não é um SARM, mas muita gente confunde porque a explicação é um pouco conturbada. Eu vou mastigar pra você, vou deixar resumido pra você entender por que não é um SARM, o que ele é, como ele funciona, onde ele atua, pra que ele serve e como ele pode te beneficiar e também quais são os efeitos colaterais dele. Bora lá? A Cardarine foi desenvolvida pela Ligand Pharmaceuticals, é a mesma empresa que desenvolveu o Ligandrol, que aí sim é um SARM realmente, né? O Cardarine também é chamado de GW501516, pode ser que você encontre essa denominação em estudos científicos, coisa assim, e também em Durobol. Ele não é um SARM porque ele é um agonista do receptor PPAR-Delta. Nossa, Victor, que diabos é agonista do receptor PPAR-Delta, né? Ele surgiu para melhorar a saúde cardiovascular e pessoas que sofrem de doenças metabólicas. Então, como ele é agonista desse receptor, que não é o receptor androgênico igual os SARMs atuam, o papel dele é ajudar as pessoas a ter mais performance, mais resistência física, mais disposição, mais vitalidade. Então é como se ele fizesse o corpo ganhar muito mais energia, vamos colocar assim em palavras mais simples. E isso faz com que a pessoa ganha muito mais resistência física e também ajuda na queima de gordura. E aí que entra justamente o uso no esporte. Porque como você vai ter muito mais vitalidade, muito mais energia, como o seu corpo vai trocar o uso de glicose pelo uso de lipídio, de gordura, de ácidos graxos, isso vai ajudar também na queima de gordura. Então é como se você fizesse exercício, em vez do corpo preferir usar o açúcar, ele preferir usar a sua banha, os seus estoques de gordura. Isso vai ajudar no emagrecimento, então ele tem um efeito lipolítico e também vai ajudar a você ter muito mais energia, muito mais resistência por mais tempo. E isso é extremamente comprovado. Ratos, pessoas que utilizam, percebem que conseguem fazer mais do que fazia antes e por mais tempo. Então se a pessoa antes corria 5km em 25 minutos, ela pode com o uso da cardanina correr 10km em, sei lá, 40 minutos, entendeu? Então ela vai correr mais e mais rápido. A cardanina melhora o perfil lipídico também, justamente por como ela queima mais ácidos graxos, ela dá mais preferência ao ácido graxo do que a glicose, acaba que ela ajuda também no perfil lipídico, o que pode contribuir para uma melhor saúde cardiovascular. Só que em 2007, os estudos em seres humanos foram descontinuados. O estudo, no geral, as pessoas deixaram a cardanina em meio de lado porque surgiram ratos com câncer após o uso dessa substância. Só que, olha a besteira, né? O estudo nos ratos foram feitos com uma dosagem altíssima e por 2 terços da vida deles. É como se usasse num ser humano durante 50 anos numa dosagem de 50mg por dia. Então imagina você 50 anos tomando a mesma substância. É lógico que vai dar merda, né? E não foi o que aconteceu com os ratos. O rato tem uma vida menor, eles usaram por muito tempo e aí o rato desenvolveu o câncer. Então, ainda é muito misterioso se realmente a cardanina tem alguma relação ou não. Porque qualquer substância que você usar por muito tempo numa dose alta vai dar BO. Se você tomar paracetamol durante 50 anos, o seu fígado vai virar geleia. Porque o paracetamol é extremamente hepatotóxico. Logo, não é às vezes o problema da substância, é o problema de como ele foi usado e pelo tempo que ele foi utilizado. Esportistas, pessoas utilizam uma média de 5 a 25mg por dia durante 12 semanas. Ou seja, uma dosagem bem mais baixa do que de um rato e por muito menos tempo do que o rato usou. Então ainda não se sabe se o câncer está relacionado justamente a isso, a esse tempo, a essa dosagem altíssima ou ao quê. Ou seja, depois que os estudos foram descontinuados, a gente fica com essa dúvida no ar. Porque não fizeram mais testes, não se sabe realmente o que acontece. Uma dosagem comum costuma ser de 12mg por dia. E aí as pessoas já conseguem perceber uma melhora no perfil lipídico, uma melhora na performance aí, tá? Então tem poucos estudos científicos em seres humanos e não se sabe os colaterais em longo prazo. Então é um risco, querendo ou não. Os usuários, no geral, não apontaram nenhum efeito colateral. Então as pessoas não perceberam nenhum tipo de efeito negativo, tá? Porque de fato ele não atura no receptor androgênico. Então ele não causa aumento de testosterona, ele não causa perda de cabelo, ele não causa problemas na relação sexual, na libido. Então teoricamente ele trabalha com questão de mais... Ele trabalha com a questão metabólica, né? Então ele deixa a pessoa mais enérgica e tal. Bom, eu separei aqui três estudos. Tem um que é um estudo em rato, que comprova o aumento da resistência. Então mostra que de fato os ratos tiveram muito mais energia e muito mais vitalidade. Tem também outro que mostra que teve uma melhora no perfil lipídico com o uso de cardarine. Vou deixar também na descrição. E tem um outro estudo que mostra o uso também de cardarine em pessoas com deslipidemia, né? Que é problema justamente de alto LDL. Ou seja, cardarine tem tudo para ser uma substância muito interessante. Porque ela melhora a sua resistência física, melhora a sua disposição, ela te dá muito mais performance, ela melhora seu perfil lipídico, o que pode diminuir eventos como infarto, como efeitos relacionados à saúde cardiovascular. Então é interessante, mas ao mesmo tempo ainda é um pouco nebuloso, tá? As pessoas utilizam muito para a questão de queima de gordura, que tem um leve efeito lipolítico. Também não se iluda, tá? Se a pessoa está com 120 quilos, muito acima do peso, a cardarine não vai causar efeito nenhum, fio. Não vai mudar muita coisa, porque ela não é milagrosa. Só existem duas coisas que fazem a pessoa ter ótimos resultados. É treino e dieta. Mas se a pessoa já estiver emagrecendo, ela quiser um extra ali, a cardarine realmente traz um benefício, tá? Lembrando que eu não estou recomendando o uso, eu estou dando apenas conhecimento a fins educacionais, tá? Então ela tem um efeito lipolítico, um efeito no emagrecimento, mas também não é um efeito tão acentuado assim. Então se a pessoa está muito acima do peso, não vai ser a cardarine que vai fazer milagre. Se a pessoa também está no peso, mas não segue dieta, a cardarine também não vai trazer resultados positivos. Em questão de resistência física, aí sim ficou comprovado. Se a pessoa já treina, ela já se esforça, e ela toma cardarine, ela vai perceber que ela vai levar mais tempo para cansar, ela vai conseguir imprimir um ritmo maior de exercício. Então ela vai ter aí de fato um benefício, por isso que ela é considerada doping. Porque os atletas não podem utilizar a cardarine para ter esse efeito de maior resistência física e maior energia durante as competições. Beleza? É isso então, qualquer dúvida é só falar, estou à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.